Olá, pessoas! Oi, gente! Tudo bem? Cá estou eu de volta pra mais um vídeo aqui nesse canal. Todo domingo tem vídeo de collab junto com as amigas, onde eu e as meninas, que o link delas estão aqui, ó, no box de informações, gravamos um vídeo com o mesmo tema pra vocês. E o tema de hoje é, peraí que eu vou colar aqui, porque eu nunca lembro de cabeça do mesmo, produtos que comprei e me arrependi, gente. Cá estou eu pra compartilhar esses produtos com vocês. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal se tu não for inscrito e sim, bora lá conferir quais são esses produtos. Bom, gente, antes de começar de eu contar pra vocês quais são esses produtos, eu quero que você já comente aqui embaixo nos comentários se tem algum produto que você comprou e se arrependeu, você falou meu Deus, pra que que eu comprei esse produto? Que droga, agora eu não tenho mais vontade de usar. Não, acabou não se dando muito bem com esses produtos. Me conta, teve algum produto que aconteceu isso com você? Eu vou começar comentando sobre um produto que vai causar polêmicas. Não é que é um produto ruim, porém, eu me arrependi de ter comprado pela segunda vez. Porque hoje em dia, eu já não vejo necessidade de comprar ele. E eu estou falando do pó da Laura Marcy. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre gostei muito desse pó. É um dos pós que eu sempre indiquei pra uso profissional. Porém, gente, como tudo na vida muda, a minha opinião também muda. O estilo de maquiagem da gente vai mudando, os nossos gostos e preferências também vão mudando. E atualmente, eu acho ele mais sequinho. Então, eu tenho preferido usar outros pós. Então, ele não é, assim, a minha preferência. Ainda tem bastante dele aqui. Eu acabo usando ele misturado com outros pós. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra vocês dos pós, que inclusive são pós nacionais. Que eu mais uso profissionalmente, tá? Outro produto é a Fatídica Base da Mari Maria. Eu nem vou... Gente, eu nem vou citar ela nesse vídeo. Eu sempre falo dela. Eu acho que vocês até acham que eu tenho ranço de Mari Maria. Mas eu juro pra vocês que eu não tenho. Adoro Mari Maria. Tem produto de Mari Maria que eu adoro, que eu amo. Mas é que base da Mari Maria pra mim não dá. Eu só citei porque eu precisava citar, assim. Porque, né? Quem me conhece sabe que não rola de jeito nenhum. Próximo produto que eu vou falar é o tal do delineador da Estabilo, gente. Ou se arrependimento matasse. Eu tava assim, ó. Sete palmas debaixo da terra. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal. A ideia é super interessante. Mas o bichinho é desajeitado. O bichinho não serve pra... Ai, ele é ruim de pegar. Ai, ele é ruim de aplicar. Ele é só, tipo, bonitinho, sabe? Ele parece o marca-texto da Estabilo. Mas só ir pagar R$99,00 naquilo, gente. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Definitivamente não dá. Outra coisa que pra mim também não funcionou. Me arrependi de ter comprado. Foi o Eye Gloss da Bruna Tavares. Que é aquele produtinho que você passa, assim, pra deixar aquele efeito glossy. Daí você vai falar assim pra mim, ai, Michelle, mas a proposta dele é aquela. Realmente, gente, a proposta dele é... Ele cumpre o que ele promete. É que eu me arrependi de ter comprado justamente porque eu não acho funcional. Eu acho lindo pra um editorial, pra uma foto. Mas eu não acho ele funcional pro meu dia a dia, assim, sabe? Eu acho que ele é melequento, ele não é uma coisa que vai... Eu não vou usar. Não é uma coisa prática e não é uma coisa funcional. Umas pessoas amam, outras odeiam. E eu faço parte do time de que, de fato, não funcionou pra mim. Que é o hidratante em gel da Nivea. Já tem vídeo no canal aqui também, pra vocês. Eu fiz uma resenha mostrando a minha percepção. Como que ele se comportou na minha pele. Lógico, como tudo pode ser que pra você dê certo e tá tudo bem. Sorte sua, porque daí você não gastou dinheiro à toa, não é mesmo? Então, maravilhoso. Só que esse hidratante em gel da Nivea, eu adoro o Nivea. Eu uso vários hidratantes da Nivea. Eu acho eles excelentes. Mas esse, em específico, não funcionou pra mim. Eu achei ele extremamente pegajoso. Extremamente gosmento. Mesmo usando pouquíssima quantidade de produto, eu achei que ele não rolou. Eu achei que ele me dá uma sensação de pele grudenta, sabe? Mesmo eu passando por pouco produto, a sensação que eu tenho é que eu preciso lavar o rosto. Sabe? Que eu preciso jogar uma água no rosto e tirar aquilo do meu rosto. Inclusive, eu preciso até passar ele pra frente. Porque eu falei assim, ah, eu vou deixar aqui pra usar antes de maquiar. Porque eu ponho e tiro muita maquiagem e tal. Acabo não usando porque de tão ranço, tanto ranço que eu tenho dele. Então, nem pra isso eu uso. Então, até preciso passar pra frente pra alguém que realmente gostou e vai usar, né? Porque senão o trem vai ficar lá na gaveta e eu não vou usar. Vou passar ele pra frente porque pra mim realmente não deu certo. Se você, pra você, deu certo, comenta aqui embaixo. Porque é importante a gente trocar essas informações. Porque não é que pra mim não deu certo que não vai funcionar, né? Pra todo mundo. Outra coisa que eu vou citar aqui nesse vídeo, que pode ser uma coisa assim, Nossa, Michelle, você falando desse produto? Pois é. Não é que eu me arrependi de ter comprado. Eu gosto dele. Mas eu me arrependi pela função dele. Eu não uso pra função dele, entendeu? Que é o BT Miro. Miro, Miro. Como iluminador, aqui assim, eu acho ele muito prata. Não gosto. Então, eu me arrependo de ter comprado como iluminador. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu, como boa fuçada que sou, eu uso ele como o quê? Como sombra. Depois que eu fiz a maquiagem, assim, eu quero dar aquele brilhinho, eu pego ele com o meu dedinho assim, ó, e dou umas batidinhas. Que ele fica um brilho muito bonito. Ou com um pincel bem fofinho, mas pouco produto. Porque senão ele fica muito prateado. Tem que tomar cuidado. Então, pra aproveitar o produto, eu utilizo dessa forma, sabe? Mas, como iluminador, eu acho que definitivamente não rolou. Então, eu não compraria de novo, sabe? Tipo, X. E, por fim, uma coisa que eu comprei e me arrependi. Esses cílios pavão. Eu chamo de cílios pavão. Esse daqui, por exemplo, é o G808. Tipo, aleatório. Por que que eu me arrependi, gente? Porque não faz muito o meu estilo. Não faz o meu estilo, não faz muito o estilo das minhas clientes. Então, eles ficam parados aqui. Mesmo quando eu faço produção de modelo, eu não gosto muito de usar esses assim tão volumosos. Eu uso uns mais volumosos, sim, mesmo em produção de modelos. Mas esses assim, que são extremamente volumosos, acabam não fazendo muito o meu perfil. Então, super me arrependi de ter comprado. Às vezes, eu dou umas cortadas neles pra poder usar e não perder, porque eu tenho várias cartelas. Mas acontece que não é mesmo o meu perfil. É isso. Bom, gente. Então, esses foram os produtos que eu me arrependi de ter comprado. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já comentaram aqui embaixo quais foram os produtos que vocês se arrependeram? Me conta. E também não esquece de ir lá no canal das meninas e conferir, tá? Vou deixar o link delas aqui no box de informações. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô feliz de estar de volta aqui nos vídeos de coláveres de domingo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.